Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou falar mais novidades do Fortnite Battle Royale E bom, como todo mundo já deve saber, hoje tem a atualização do patch 8.4 Aí no jogo, muitas novidades chegaram e muitas coisas também foram descobertas dentro dos arquivos do jogo E é o seguinte, no vídeo que eu fiz mais cedo, eu falei dessa skin aqui Essa skin foi vazada e ela se chama Gemini É uma skin feminina e é uma skin épica que vai custar 1500 V-Bucks e provavelmente vai ser lançada muito em breve na loja E eu mostrei que essa skin tem dois estilos, o estilo padrão que é azul e o estilo preto Só que quando a skin for lançada e você comprar ela, você não vai conseguir jogar logo de cara com outro estilo Você terá que desbloquear completando alguns desafios que são esses aqui e eles são muito simples Um desafio é para você jogar partidas, 25 partidas Outro desafio é para você viver mais com oponentes, 1000 oponentes E o terceiro e último desafio é para você ganhar 20 mil de experiência Então completando esses três desafios, você consegue desbloquear o outro estilo dessa skin que será lançada no futuro E bom, continuando o assunto que falando de desafios, eu quero falar dos desafios da skin secreta dessa temporada 8 Para quem não percebeu, eles já colocaram lá na aba de desafios os desafios do Ruina Só que como a skin ainda não foi lançada oficialmente, os desafios se encontram indisponíveis Já que você só consegue a skin completando 55 desafios semanais e só é possível fazer isso a partir da semana 8 E amanhã os desafios da semana 8 serão lançados Então quem completar 55 desafios semanais já vai liberar a skin do Ruina Mas é claro, os desafios da skin do Ruina já foram vazados, né? E são esses desafios aqui No total, tem 6 desafios O primeiro deles é para você destruir árvores 50 árvores no total Outro desafio Para você destruir rochas, pedras, tá ligado? 35 Outro desafio de destruição É para você destruir carros, caminhões ou trailers 20 no total E outro desafio, né? Agora um pouco diferente Para você causar dano a estrutura de oponentes 10 mil de dano no total E viver mais que oponentes, mil oponentes E o último desafio Para você completar desafios diários 5 desafios diários, ok? E se você completar 3 desses 6 desafios Você vai ganhar a mochila do Ruina Que é a mochila lendária, última luz Essa mochila aí E completando todos os 6 desafios Você libera a picareta do conjunto Uma picareta rara que se chama Pavor Então quando você liberar a skin do Ruina É muito bom você já resolver os desafios rapidamente Já que lembrando Que os desafios das skins secretas Ficam somente até o final da temporada Tá ligado? Então fique esperto Porque você só vai conseguir a picareta do conjunto E a mochila de graça Completando os desafios antes Dessa temporada 8 terminar, ok? E eu percebi que muita gente está comentando Que a skin do Ruina não terá estilos desbloqueáveis Assim como a skin do Prisioneiro Na temporada passada Só que é o seguinte O Prisioneiro Você desbloqueava novos estilos? Secretamente Ele não tinha a lista de desafios Você mesmo, né? Que tinha que encontrar alguma coisa no mapa Para desbloquear novos estilos Daquela skin Só que claro A skin do Ruina Vai ter um livro de desafios Então isso acaba mudando um pouco Porém Não quer dizer Que a skin do Ruina Não terá estilos secretos também Tá ligado? Pode ser que a mesma coisa Vai acontecer nessa temporada Nada, nada está confirmado Pela Epic Games Amanhã Quando a skin do Ruina For lançada Eu vou trazer aqui no canal Caso ela tenha estilos secretos Assim como o Prisioneiro Na temporada passada Ok? Mas bom, gurizada Agora tocando de assunto Eu quero falar sobre um vazamento Bem importante Que aconteceu hoje Sobre futuros eventos No jogo Como todo mundo já deve saber Eu também mostrei no vídeo Que eu fiz mais cedo Lá no centro do Lago do Saki Mudou muita coisa, né? Agora tem o governo Ali estudando Tudo que tem E ali no centro do lago Tem um bunker de metal gigantesco E muita gente está falando Que parece ser Uma nave alienígena Uma nave espacial E realmente, mano Parece mesmo, tá ligado? Principalmente levando em consideração Que o Cubo, né? Soltou uma gota Lá no final da temporada 6 Bem no centro do lago E o Cubo, né? Tinha essa Digamos que essa origem alienígena E tudo mais Mas é o seguinte Dentro dos arquivos Vários arquivos de áudio Bem grandes Foram encontrados Que indicam futuros eventos E eu vou tentar, né? Cortar o máximo do tamanho Se não ficar muito longo Muito cansativo Mas enfim Um dos arquivos Se chama Snow Que é esse aí Letra 0 E aí E aí Outro arquivo de áudio se chama Leak, que é esse aí. E o último arquivo de áudio encontrado se chama Sleep, que é esse áudio aí. Bom, como deu pra perceber, esses sons são bem parecidos até, então é bem provável que seja apenas um evento. E que esse evento seja dividido em três partes, cada áudio uma parte. E esses áudios lembrou bastante o som do Cubo, né, mano? O famoso Cubo Kevin, que estava lá no mapa durante a temporada 5 e a temporada 6. O Cubo saiu do mapa quando ele largou uma gota gigante no centro do lago. E hoje apareceu esse bunker gigante de metal exatamente nesse local, por isso tudo, tudo mesmo está relacionado com o Cubo, né? É bem provável que esse evento tenha a ver com o Cubo também. E além disso, foi encontrado nos arquivos do jogo hoje, cinco novas runas. Exatamente, aquelas runas que tem tudo a ver com o Cubo. Então se você gostava do Cubo Kevin, se prepare, porque é bem provável que ele vai retornar ainda nessa temporada. É claro, pode ser que o Cubo em si, né, gigante, não volte no mapa, mas com certeza alguma coisa relacionada com ele vai voltar aí no Fortnite. Mas vale deixar bem claro que esse evento não está confirmado, não quer dizer que vai ser um evento ao vivo, tá ligado? Nada foi confirmado pela Epic Games, se tiver alguma novidade, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E bom, manos, outra novidade é sobre outras mudanças no mapa. No vídeo que eu postei mais cedo, eu mostrei algumas mudanças no mapa, mas eu esqueci de mencionar três mudanças bem interessantes. De três bases secretas, exatamente. Na atualização de hoje, eles adicionaram três bases secretas espalhadas no mapa. Duas delas estão lá no parque agradável. Vocês estão ligados? Aquela casa que fica na última rua, entre as outras duas, que é super sem loot, super sem nada de loot, tá ligado? Agora, ela tem uma base secreta gigante debaixo dela, com muito loot. Essa casa simplesmente se transformou na pior casa da cidade, para uma das melhores, tá ligado? E outra casa do parque, que também agora tem uma base secreta, é aquela casa azul. Você pode acessar a base secreta ali na cozinha. Essa base também é bem grande, mas é um pouco menor que a outra, mas é claro, vale a pena você cair ali para explorar esse novo loot secreto. E a última base secreta fica lá em Via do Varejo, na famosa Casa do Cachorro. Essa casa já tinha bastante loot, e agora também tem uma base secreta debaixo dela, com mais loot ainda. Eu recomendo a vocês a abusarem desse loot secreto no começo agora, né? Depois dessa atualização. Porque ninguém quase vai estar sabendo disso, tá ligado? É bem provável que quase 100% das partidas, vocês terão esse loot secreto disponível para vocês. E muitas pessoas comentaram no vídeo passado também, que eu esqueci de falar de dois telefones gigantes que foram adicionados no mapa. Esses dois telefones aí. Mas na verdade, eles estão no mapa temporariamente, né? Até o final da temporada, já que eles fazem parte de um desafio da semana 8, que será lançado amanhã. E afinal, os desafios da semana 8 já foram vazados, e são esses aqui. O primeiro desafio possui dois estágios. O primeiro estágio é para você procurar o mapa do tesouro, que está no Paraíso das Palmeiras. E o segundo estágio, para você vasculhar o X, né? Que está no mapa do tesouro que você encontrou no Paraíso das Palmeiras, que é esse mapa aí, mano. Amanhã, eu vou mostrar o local exato dessa recompensa. O segundo desafio é para você usar máquinas de vendas em diferentes partidas, em três partidas diferentes. E o terceiro desafio, para você causar 100 de dano a oponentes, enquanto você está usando pelo menos um balão. Agora, vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro desafio é para você vasculhar sete peças de quebra-cabeça debaixo de pontes ou em cavernas. Outro desafio possui dois estágios. E o primeiro estágio é para você discar o número do Durr Burger no telefone gigante, que fica a oeste de Campos Fatais. Esse aqui é o desafio, né? Que eu falei dos telefones gigantes. E o segundo estágio é para você discar o número do Pizza Pit, no caso o restaurante do Tomate, no telefone gigante, que fica no leste do bloco. O penúltimo desafio é para você eliminar sete oponentes na cratera empoeirada ou na cidade da sorte. E o último desafio vazado é para você eliminar dois oponentes a pelo menos 50 metros de distância. Lembrando que esses desafios são apenas vazados. E tem chance, sim, de que amanhã alguns deles sejam alterados, mas a princípio são esses desafios aqui da semana 8. E é claro que amanhã eu vou trazer o vídeo dando dicas para vocês de como resolver esses desafios, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui nesse vídeo, sobre essa tal nave alienígena que foi encontrada hoje no centro do lago. Você realmente acha que isso aí tem a ver com o cubo? Eu quero saber as teorias de vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles ficarem sabendo dessas novidades e para eles ficarem sabendo também das bases secretas que foram adicionadas hoje no mapa do jogo. Aí o pessoal se aproveita desse loot secreto. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!